Olá, sejam bem-vindos ao canal Carbox Brasil, meu nome é Dário e o vídeo de hoje é sobre a PL78 novamente, mas na íntegra Ontem eu só falei de um tópico e dei minha opinião sobre ele Hoje eu não vou dar minha opinião, eu vou mostrar na íntegra o que é realmente essa PL78 Eu vou lendo aqui, vocês vão acompanhando aí ao lado, né? Vamos lá, a 99 mandou isso ontem à noite, para mim e para alguns motoristas que às vezes ela não consegue mandar para todo mundo Às vezes tem gente que não recebe, não sei porquê Vamos lá, aviso 99, regulamentação de aplicativos do Rio de Janeiro Vai acompanhando aí ao lado Comunicado a motoristas parceiros Motoristas parceiros e parceiras, a Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro votará amanhã, 10 de outubro, no caso é hoje O PLC 78 barra 2018 Projeto de lei que coloca em risco todo o transporte com o uso de aplicativos na cidade Veja alguns pontos do texto inicial, vamos lá nos tópicos Primeiro, limita o número de veículos, é o que eu tinha falado ontem Na verdade eu só falei sobre ele Agora vamos, quais são todos os tópicos Segundo, exige emplacamento apenas na cidade do Rio de Janeiro Quer dizer, os carros para rodar no Rio de Janeiro tem que ser com placa do Rio de Janeiro Estabelece idade máxima de 4 anos para entrar na plataforma E de 6 anos para sair Para entrar tem que ter 4 anos e ele permanece até 6 anos, vamos lá As restrições, agora ela vai dar um parecer dela, a 99 As restrições impostas em relação ao emplacamento exclusivo na cidade do Rio E a idade do automóvel para entrada e saída do serviço Tiram 70% dos motoristas atuais de atividades A cada 10 chamadas, 7 deixariam de ser atendidas Essa aí foi opinião da 99 Opinião não, o que ela falou que vai acontecer Quatro, traz impacto negativo na economia do Rio Novamente ela vai dar a opinião dela Motoristas deixarão de faturar mais de 1,8 bilhões por ano em corridas Além do impacto direto nas famílias que dependem diretamente dessa renda Postas de gasolina, lava rápido, oficina de manutenção e comércio em geral serão afetados Isso tudo o impacto que vai trazer essa PLC ou PL78 Quinto, exige alvará para o motorista, proíbe que um veículo tenha mais de um motorista Sexto, proíbe carros hatch Vou acompanhando aí do lado Sétimo, exige placa vermelha Quer dizer, todo mundo vai ter que mudar a placa para a categoria aluguel Que é a placa vermelha Oito, exige curso presencial para os motoristas Isso aí eu não sei porque na Uber eu já fiz esse curso lá atrás Quando era para se cadastrar na Uber tu tinha que fazer esse curso Nono, proíbe que motorista receba pagamentos eletrônicos Essa daqui é a mais absurda Máquinas de cartão, por exemplo Como que pode o governo querer proibir ou receber a corrida pelo cartão Ou modernidade Que é o que? Que eu fiquei cheio de dinheiro dentro do carro? Maluco o governo Maluco o governo não Maluco quem criou, fez esse projeto de lei Algum vereador aí Décimo, impede preço dinâmico e limita ganhos dos motoristas Vamos lá Se aprovado o projeto inviabiliza o serviço de transporte de passageiros Com uso de aplicativo da cidade E o desenvolvimento de novas tecnologias Isso aí A 99 atua no Rio de Janeiro Desde 2017 oferece o arquivamento E defende o arquivamento do PLC 78 De qualquer medida que tire o direito do motorista, passageiro E prejudique a inovação da cidade Aí ela ainda botou aí a lista De todos os vereadores do Rio de Janeiro Ela rasgou a 99, hein? Aí, ó É a lista Antes disso Veja a lista dos vereadores E já estabeleça um diálogo com eles Sobre esse ponto Pô, ela botou Os vereadores Vai acompanhando aí O vereador eu vou botar rápido Alexandre 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 Arraes Alexandre Esquerdo Atila Nunes Babá Carlos Bolsonaro César Maia Que já foi até prefeito do Rio Carlos Doutor Carlos Eduardo Doutor Gilberto Doutor Jairim Doutor João Ricardo Jorge Manaia Marcos Paulo Eliseu Kessler Fátima Do Solidariedade Fernando Ilha Hinaldo Silva Ítalo Giba Jair de Mendes Gomes Jones Moura Jorge Felipe Júnior da Lucinha Leandro Lira Leonel Brizola Que é o Se não me engano É o neto do Brizola Luciana Novas Luiz Carlos Filho Major Eli Tuzalem Marcelino de Almeida Marcelo Siciliano Marcelo Ará Matheus Floriano Paulo Messina Paulo Pinheiro Petra Professor Célio Professor Adalmi Professor Rafael Luizio Reimão Renato Cinco Roncal Rosa Fernandes Tânia Baix Tânia Baix Tassizio Mouto Tereza Berger Tiago Tchãozinho do Jacaré Vera Lins Verônica Costa Do Furacão 2000 Wellington Dias William Coelho Zico Zico Bacana Então Você Que é motorista E conhece algum desses vereadores Quem não conhece Rasga lá Pertudo esses caras Meu irmão Isso aí não pode passar não Isso aí é loucura Total Acredito que Dá pra fazer um projeto De lei Bom pra cidade Bom pro motorista E bom pro passageiro Esse aí não é muito bacana não Esse aí Visou mais de um lado Do que o outro É isso aí Esse que foi o vídeo de hoje Eu quis fazer esse vídeo Mais completo Pra as pessoas Terem noção Do que que é Esse projeto de lei É isso aí Gostou do canal Se inscreva E ative o sininho Da notificação Pra receber Toda vez que eu postar um vídeo E gostou desse vídeo Dá um like É isso aí Tamo junto E Vambora rodar galera Pera Obrigada.